Nesta quarta-feira, dia 5 de outubro, a Polícia Federal, com a colaboração da Polícia Militar, desencadeou a operação Semeadura Livre contra a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. As investigações tiveram início quando, em abril deste ano, foi apreendido pela Polícia Militar mais de uma tonelada de cocaína no município de São Miguel do Guaporé. Os policiais foram a campo na manhã desta quarta-feira para cumprirem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça para serem cumpridos nos municípios de Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. Além disso, foi determinado também o sequestro de uma fazenda avaliada em mais de R$ 2 milhões para descapitalizar a organização criminosa. A droga apreendida, que deu origem à operação, segundo a Polícia Militar, estava escondida dentro de uma caixa d'água que estava enterrada em uma região de mata distante cerca de 60 quilômetros do município de São Miguel do Guaporé. Segundo a PM, a apreensão aconteceu depois que a Polícia Rodoviária Federal repassou informações sobre a localização da droga. Após a apreensão do produto entorpecente, os trabalhos investigativos foram iniciados pela Polícia Federal, que conseguiu chegar aos donos do produto. Os acusados serão investigados e serão acusados pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa.